Não toda fruta nasce em árvore, nem toda planta é trepadeira É só seguir o caul e ver, maçã vem da macieira Melancia é planta rasteira Cheias de água e muito dosíngueas Grandes e redondas, somos felancias Direto da terra, somos saborosas No solo seco, ficamos mais gostosas Melancia não nasce em árvores São muitas espécies de árvores A melancia nasce no chão Melancia não nasce em árvores São muitas espécies de árvores A melancia nasce no chão